Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês sobre como eu me organizo pra fazer uma viagem e a viagem que eu vou organizar hoje vai ser pra Buenos Aires, Argentina. Antes de falar sobre a organização da viagem em si, eu acho importante eu falar sobre a minha vida e do meu perfil, tá? Meu nome é Viviane Rocha, eu tenho mais de 30 anos e menos de 40 anos e eu gosto de viajar aleatoriamente, nem sempre eu viajo de férias, às vezes eu viajo de final de semana, às vezes eu viajo trabalhando remotamente, hoje eu tenho um perfil que viaja e trabalha remotamente, né? Eu tenho um perfil de pessoa, não um perfil aqui do Facebook, do YouTube. E o meu perfil de viagem é muito assim, às vezes um final de semana, às vezes eu tiro umas férias e vou mais alguns dias viajando. E o mais importante de tudo isso é pensar mais ou menos no orçamento máximo que você tem, sei lá, vou colocar aí 5 mil reais pra viajar pra Argentina, ok? Isso inclui passagem, alimentação, tá? Nanã, eu vou gastar 5 mil reais? Não, eu quero gastar mil, vou conseguir? Também não. Então aí eu sei mais ou menos que eu vou ficar na média desse custo, por exemplo, ah, eu quero viajar pra Santos no final de semana, quero gastar 600 reais, tenho 600 reais pra gastar, vou gastar 600 num sábado e domingo partindo de São Paulo? Não, mas quero gastar, sei lá, entre 200 e... eu vou gastar entre 200 e 400 reais. Então eu nunca coloco nada no ponto do lápis. Por que que eu não coloco nada nunca na ponta do lápis? Porque eu sei que pode variar ali. Por exemplo, hospedagem, eu sei que a minha hospedagem pode variar um pouco pra mais ou um pouco pra menos. E aí, gente, um grande truque que eu uso quando eu vou viajar é sempre dar uma planejada, mas não sempre seguir a risca de tudo que eu faço. Então esse planejamento de viagem pra Buenos Aires eu tô fazendo da seguinte forma. É sempre legal você ter um caderno pra você anotar o que você quer fazer. E sempre legal você ter na sua mão ou, se você tiver um notebook, abrir uma tabela de Excel e abrir também um negócio de... ai, eu esqueci o nome daquilo... PowerPoint pra você ir colocando as imagens. Pra mim fica muito mais fácil quando eu coloco as imagens do que que eu vou fazer pra eu fazer efetivamente. Gente, essa viagem vai ser uma viagem no mês de janeiro pra Buenos Aires e hoje a cotação de Buenos Aires tá um pouco menor, tá bem menor do que Brasil. Então, por exemplo, Buenos Aires eu sei que é uma cidade, ai, entrando na cidade de Buenos Aires. O que que é Buenos Aires? É uma cidade que é legal pra você comer, pra você passear em parque, pra você tomar um chá, pra você curtir. Ah, é uma cidade que é barato. Todo mundo tá falando muito que Buenos Aires é barato por conta da crise, de não sei o quê. Gente, Buenos Aires você não vai comprar grandes marcas, Nike, perfume, barato em Buenos Aires. Não é Paraguai. Se você quiser comprar coisas baratas, coisas capitalistas baratas, você vai pra Paraguai, porque lá provavelmente vai ser mais barato, pra Miami, que são polos de coisas do mercado capitalista baratas. Mas se você quiser ter um estilo de vida legal, passear em parque, conhecer museu, comer bem, comer muito bem, diga-se de passagem, você vai pro Buenos Aires que você vai ter essa experiência. Hoje e sempre, na verdade, as passagens pra Buenos Aires são as coisas mais caras que eu percebo. Então, eu tenho uma noção. Então, qual é a noção que eu começo? Buenos Aires não é um destino de compras. Buenos Aires é um destino cultural. Então, por exemplo, eu vou pra bares, mas bares culturais, eu não vou pra bar pra só beber, eu vou pra bar pra ver um show, eu vou pra bar pra ver pessoas, e eu vou pra teatros, e teatro lá é bem legal, né? Porque a cidade é férbida de teatro. Eu vou pra parques durante o dia, eu posso fazer passeios externos pra outras cidades próximas, porque o transporte público lá é muito barato. Então, Buenos Aires é uma cidade que tem transporte público barato. Eu diria que, assim, um terço do preço do táxi aqui em São Paulo, voltando lá ao meu perfil pessoal, eu sou uma pessoa que vive no centro de São Paulo. Então, eu tenho essa referência. Se você vivia em qualquer outro lugar do Brasil ou do mundo, você pode achar as coisas muito mais caras ou muito mais baratas. Então, eu acho que a passagem pra Buenos Aires sempre é mais cara, porque, principalmente a volta, né? Porque eu ainda não descobri, gente, alguma forma de você voltar de Buenos Aires mais barato. Se você souber, por favor, me indica aí, porque eu quero muito saber uma forma de eu voltar de Buenos Aires de uma forma mais barata. Mas, pra ir pra Buenos Aires é barato, pra voltar, que é mais caro por conta das taxas do aeroporto. Gente, tá ventando aqui na minha casa e o sininho não tá parando de bater. Então, aí tem as passagens aéreas e tem os lugares de Buenos Aires, as províncias. Buenos Aires é uma cidade praticamente plana, você consegue andar lá totalmente, mas é uma cidade muito grande, então não é fácil você andar. Então, é o que eu já sei de Buenos Aires. É uma cidade plana, é uma cidade que é caro de você ir e voltar, né? De você chegar do Brasil e voltar para o Brasil, de Buenos Aires. Então, esse vai ser provavelmente o seu e o meu também principal custo. Eu sempre vejo aí as taxas de hospedagem entre 40... 40 é difícil, tá? Mas, assim, entre 70 e 200 reais as hospedagens em hostels e em hotéis, aí você tem os demais valores. Você não vai conseguir se hospedar em um lugar de luxo, em Buenos Aires, por 30 reais. E aí, você tem as variações de câmbio. Essa é uma outra premissa que eu tenho de Buenos Aires, porque você pode usar a Western Union. E é sempre bom você levar mais de um valor. Então, por exemplo, é bom você ter ali 50 dólares no bolso, se você quiser ir viajar para Buenos Aires, sei lá, 30 dólares no bolso, para qualquer emergência, porque dólar lá é bem aceito, agora em 2023, 2024. É sempre legal você ter um cartão internacional também de reserva, e o Uber no seu celular e tudo mais. Se você ainda não tem a Nômade, a Wise, eu vou deixar todos os links aqui embaixo para te ajudar e também eu ganho um desconto, você ganha um não sei o quê, eu não tenho ainda, eu vou tentar ver se tem. Eu não tenho Wise, eu não tenho Nômade, tá, gente? Mas eu vou tentar fazer agora, porque eu vou viajar, eu nunca precisei. Eu sempre usei o meu cartão internacional normal, tipo, tanto Visa quanto Mastercard, da XP, quanto da Nubank, Inter, qualquer banco que seja, eu sempre usei esses cartões lá, quando precisei, e eu nunca precisei, na verdade, acho que só para Uber. É bom você saber o básico de espanhol, e o básico de espanhol é o efetivo ou tarreta. Tarreta é quando você quer pagar em cartão, porque tarreta é cartão, né, em espanhol, e o efetivo é o dinheiro, o cash. Então, aí você tem a... Eu vou mostrar o mapa de Buenos Aires e vou falar um pouquinho para vocês. Bom, gente, aqui no meu computador está Buenos Aires, e aí eu vou começar explicando para vocês uma coisinha. O Aeroparque, que é o aeroporto aqui, que é perto de Palermo, que é perto das... Palermo é um dos melhores bairros aqui de Buenos Aires, tá, gente? Que é um bairro que tem bar, que tem... É perto dos parques aqui também, e é bem tranquilo, tem metrô aqui em Palermo, né? O metrô em Buenos Aires é chamado de Subte. E aí eu vou mostrar para vocês o outro aeroporto. A gente pode falar assim, é Campo de Marte e Congonha... E Guarulhos, né, gente? Que é aqui no meio do nada, que é o Aeroporto Internacional. Eu nunca fui, na verdade, aqui nessa região. Eu não sei como funciona aqui. Então, eu não conheço muito bem. Não sei se é uma região desenvolvida. Então, eu não sei dizer. Ai, aqui tem o bairro Quilmes, que é o bairro da cerveja. Olha que legal. É bem legal. Mas, assim, aqui, se você tiver como preferir, prefira o aeroporto de Aeroparque, porque ele é mais perto do centro, mais perto de tudo que acontece aqui, tá bom? E aí, aqui, você pode perceber tudo que acontece em Buenos Aires, ó. Palermo é o principal bairro, né? E aí, aqui, a gente tem o Dom Julho, que é o restaurante lá, que é o Estrela Michelin, que todo mundo, todo brasileiro, fala que é barato. E aqui, a gente tem vários outros restaurantes próximos, ó. Você joga no Google aí, no seu computador, e você consegue ver vários restaurantes, vários bares em Palermo, que é um lugar muito legal e é muito agitado durante a noite, tá? Então, compensa você ficar hospedado aqui, perto de Palermo, porque é perto do aeroporto, é perto dos bares à noite. Então, se você for fazer qualquer passeio turístico, você volta pra casa em segurança, porque é perto aqui. E é perto também dos passeios diurnos aqui, ó, dos principais passeios diurnos, que é o parque é o Rosedal, que tem cheio de rosa, o Planetário, e o Jardim Japonês, o Museu de Vita. E também tem aqui o Subit, né, perto, que é o... é o metrô deles, né? Então, de metrô, você vai pra vários lugares aqui. Então, aqui, o que que acontece? É... A gente tem aqui o Palermo, que é o maior bairro, essa região aqui gigante de Buenos Aires. Aí, depois, aqui embaixo, a gente tem a Recoleta, nessa região aqui, que também é bem legal, que tem o cemitério, que é bem... É bem, assim, tranquilo, né? Eu não gosto muito de ir lá, não, porque é muito jardim, muita coisa tranquila até demais, assim, quando eu vou pra lá, eu gosto de ir passear mais, assim. Então, assim, a Recoleta, pra mim, é meio até chato. A gente tem o Porto Madeiro, aqui nessa região, ó, que aí a gente tem o Porto Madeiro, a gente tem um lugar bem legal pra você ir aqui, que custa 100 pesos, mais ou menos, que é, tipo, 50 centavos, um real, é bem baratinho. E aí, aqui perto do Porto Madeiro, a gente tem alguns restaurantes legais também, e tem também o Teatro Colom, e a Praça Dermayo aqui, ó, que é onde fica a Casa Rosada, aqui fica a Casa Rosada, aqui, que é onde... Onde é... É como se fosse a Casa Branca, ou o Congresso Nacional lá em Brasília, tá? Então, assim, aqui é onde o presidente mora, e a Praça Dermayo, aqui tem várias, eu vou deixar depois na descrição, um roteirinho que eu faço bem legal em Buenos Aires, quando eu vou levar algum amigo, alguma coisa lá pra passear, e aqui é bem bacana, aqui tem restaurantes centenários também, que é bem legal, o Eltertroni. Onde que é? Cadê? É aqui perto. É... É bem bacana, tem café Tortoni aqui, ó. Isso aqui é um café bem legal, que é um lugar... Que é um lugar muito antigo, tá vendo? E é bem bacana de passear aqui. Então, a cidade de Buenos Aires tem muitos lugares muito bacanas pra você comer bem, e pra você passear e bater perna. E aí, em Buenos Aires, quais são as coisas obrigatórias que você precisa fazer? O que você precisa se programar? Primeiro, entrar na site da Embaixada. Hoje em dia, você só precisa do seu RG e do seu RG. Mas eu sempre levo passaporte, eu sempre levo vacina, eu sempre levo tudo que precisa, assim, tudo que eu acho que eu vou precisar. Mas hoje em dia, eu só preciso do RG pra ir pra Buenos Aires. Aí, além do RG, eu sempre deixo uma reserva já no Booking, mesmo que seja só do primeiro dia. É... Porque tem um esqueminha, eu vou deixar aqui nos vídeos um comentário pra você pagar mais barato. Mas pelo menos no primeiro dia, eu gosto de deixar a reserva pronta, porque eu vou sair do aeroporto, eu preciso de um lugar pra deixar minhas malas, e decidir o que eu vou fazer da minha vida. Além da reserva, é bom você tentar levar pelo menos 30 ou 10 dólares, eu já falei aqui, pra você pegar o Uber ou pegar o seu... A sua condução. Aqui no Brasil, a Vivo, não estou sendo paga, para isso, obviamente, né? A Vivo diz que tem uma internet que funciona lá. Eu vou testar, mas a operadora mais famosa da Argentina é a Movistar. Eu já usei a Movistar lá. Tinha o chip da Movistar, eu tinha o cartão de metrô de lá, mas eles sumiram. Não sei pra onde foi parar. Além do cartão... Além do chip da internet, que você tem que se precaver, né? Pra você ter. Porque eu acho que a Vivo funciona, espero que funcione, dona Vivo. Você tem que pensar também na sua locomoção e como você vai trocar dinheiro. Então, o que eu faço sempre quando eu vou para a Argentina? Eu, antes de ir pra Argentina, eu mando o dinheiro da Western Union e deixo lá. Aí, o primeiro endereço que eu deixo salvo num grupo comigo mesma, no meu celular, é da Western Union mais próxima do aeroporto ou mais próxima de onde eu vou ficar. Nessa próxima vez, no caso, eu vou ficar em Palermo. Aí, eu deixei uma Western Union a, tipo, três quadras de casa, né? Do hostel que eu vou ficar. Eu vou chegar num sábado. E aí, eu deixei lá o local da Western Union e depois também salvo o mapa da Western Union até o meu apartamento, até o meu hostel. E uma outra coisa, depois que eu saio... Ah, antes de ir, ela é uma doleira. Uma doleira é uma bolsinha que cabe dinheiro. Por quê? A moeda argentina, ela tá muito desvalorizada, tá super inflacionada. Então, você precisa pegar muito dinheiro em espécie. Quando eu for pra lá, eu vou gravar mais vídeos e aí eu vou mostrar pra vocês o tanto de dinheiro que a gente tira. Sei lá, mil reais que você tiraria dez notas de cem. Você vai tirar muitas notas. Então, a primeira vez que eu vou pra lá, eu sempre deixo na Western Union uma quantia, sei lá, de duzentos reais. Aí, eu deixo esses duzentos reais lá. E aí, eu vou e tiro. Aí, eu gasto. Vou pagando tudo que eu tenho que pagar. E aí, eu vou e faço mais. Não faz, tipo... Ah, eu vou ficar três semanas. Ah, eu vou já jogar cinco mil reais lá. Não, não faça isso. Porque você vai... Além de você perder dinheiro, porque vai desvalorizar. Provavelmente, né? Não sei como vai estar a economia do local. Você vai carregar muito dinheiro. É muito dinheiro, gente. É muita nota. É sério. E aí, a próxima dica que eu tenho é você, do caminho da Western Union para o seu hostel, você comprar um subit. Que é uma carreta, né? É um cartãozinho de metrô. Porque você coloca uns 30 reais, 20 reais ali naquele cartãozinho de metrô. Você vai começar a usar aquilo e você vai... Ó, show. Tanto que na minha viagem lá, eu vou para Tigre. E aí, eu vou gastar acho que dois reais para ir e voltar. Então, eu acho que eu vou colocar uns 15 reais só no meu metrô. E eu vou poder andar muito, assim, muito. Eu sei que, tipo, para você ir muito longe, assim, 30 horas de viagem, você gasta 20 reais. Assim, é muito barato. E aí, as próximas dicas, gente, eu espero que você assista esse vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu vou deixar mais dicas e vou deixar mais coisas mostrando tela do celular também. Porque eu vou mostrar como um bucar um hotel. Pode ser em Buenos Aires ou pode ser em qualquer lugar do mundo. E aí, como que você facilita isso tudo também, né? Porque é difícil, é difícil. Eu sei que é difícil. E aí, se você não tem passaporte, como que você faz, blá, 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 blá. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.